Eu conheço o peso da responsabilidade, mas nada disso me assusta. Pelo contrário, me dá mais coragem. Eu e meu irmão, a gente tem um nome a zelar, um legado. Mas eu também quero deixar minha marca nesse mundo. E pensar diferente é o único jeito de fazer isso acontecer. AgroSul 30 anos. Ser agro não é escolha, é missão. Tchau.